Está pensando em mim Seguindo em ti Será que chora pra dormir O rio, 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 rio Estou só assim aqui E me desigar Mas sei onde estou Querer esse amor O rio, 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 rio É a resposta que está pagada O rio, 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 rio Eu sou o rio, 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 rio Eu sou o rio Será que chora É que é assim que estou Só que está aqui E o trabalho em pé Não é o churro O sol O meu lugar Não é o meu lugar Não é o meu lugar Mas me deixou Será que está pensando em mim Seguindo em ti Será que chora pra dormir Ouvindo o teu brilho Seguindo em ti Será que está pensando em mim Seguindo em ti Seguindo em ti Será que chora pra dormir Ouvindo o teu brilho E amor Legenda Adriana Zanotto